Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Polícia Civil de Itapes realizou na manhã desta quinta-feira, 20 de abril, a entrega de uma televisão apreendida em um ponto de tráfico de drogas durante a Operação Aleluia, realizada no feriado de Semana Santa. O eletrodoméstico foi devolvido aos verdadeiros proprietários que haviam sido roubados há cerca de 15 dias, na localidade do Pontaleiro, interior de Sentinel do Sul. Eles agradeceram o grande trabalho da polícia. 15 dias é de se recuperar para nós. E tem mais coisa ainda que já está vindo para cá para nós piscar. É? Que coisa boa. Então, foi um pouquinho, foi o feito e a ocorrência na hora certa e aí possível o pessoal piscar? Foi. Bom dia. Parabéns então, quero dar os parabéns. Agradecer primeiramente a Deus e depois o pessoal. Parabéns mesmo. Parabenizar o pessoal que está trabalhando e eles que vão trabalhar mais. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.